Não pode falar galera, e aí coisados e coisadas, eu estou indo para o serviço, estou passando aqui perto de um lugar muito legal galera, vamos ver se vocês vão ver, aqui tem um monte de girassóis, está vendo o girassol aí ó, é esse, tem um girassol aqui, era um campo de bola, quem é mais antigo e já jogou contra o time do Estrela do Oeste vai lembrar do campo que tinha aqui, era bem aqui que era o time, o campo, no tempo do torneio. Nivaldo Cardia, tem uns aí que já foi para o Beleléu, ó coitado do girassol, e vem vindo uma moto aí vai fazer barulho, vamos passar agora debaixo de um pé de amora, vamos agachar, para não ser coisado pelo pé de amora. Bom, o dia de dar final de semana era antes de ontem né galera, porque ontem foi feriado e ninguém trabalhou, ninguém não, tem gente que trabalhou, e tem gente que no feriado trabalha até mais do que é o coisado, eu mesmo sou assim, tem que ver que no feriado o bicho pega grande para o meu lado, trabalha mais do que nos dias normais. Vamos descer aqui, ah, e a moto, o que essa moto está querendo hein? Olha que o gordinho está perdido hein, para ver se é a rua, tem um carro que está indo ali, e o duro que essas casas aqui gente, tem umas casas aqui, quando você vai passar, a pessoa está saindo das garagens, eles saem rapidão, fecham os portões rapidão, pensam que a gente vai coisar, sei lá porque que eles pensam isso. Mas tá bom, deixa eles né, ó, bom final de semana para vocês, amanhã é sábado, que nem eu mesmo, amanhã eu vou trabalhar, não é um condenado, mas tudo bem, vocês viram um vídeo aí que eu fui lá no depósito pagar um negócio, então, chega uma arena e tem que barbear ela para dentro de casa, ontem, ontem teve programa, mas vocês não estão participando mais né, tudo bem, não vou culpar vocês, olha o ônibus estrapalhando o vídeo, aqui, aqui tem que fazer um malabarismo ó, desviar de uma árvore, de um poste, da outra árvore, do outro poste e da outra árvore, mas voltamos vivos, aqui é a academia onde o pessoal paga para correr na rua, já tem dois ali, coisando, né, só vem na hora, aqui é o muro da história e o cinco, vocês vão ver lá em cima, onde nós chegamos, para depois dizermos o tempo que gastamos, eu não mudei de marcha hein, estou lascado com a mão só, não dá para fazer isso, tem um cara ali que não está correndo direito não, ele está roubando no treino aquele cara, ali é uma praça onde eu já fiz uns vídeos, ali é o coisa, então, vamos dar um abraço para vocês tudo aí, desejar um bom final de semana, a praça onde eu faço os vídeos, olha lá, vai passar um carro, subiu, também que eu deixei na marcha pequena e eu estou sossegado, não, hoje eu estou com a camisa do Norusca, onde eu fiz uma foto no Instagram com essa camisa do Noroeste, né, torcei para o Noroeste, o Noroeste também vai falar para você, viu, o Noroeste está que nem mulher de malandro, eles vão subir dessa vez, né, porque a coisa está feia, o cara montou um time, não fez nada na copinha, então, vamos ver se não, eu vou ter que descer, porque não vai dar, com a mão só, não mudei de marcha, não estou podendo, mas veio de lá, olha, não veio galera, e eu estou sem bateria na minha câmera, sem bateria não, quase, né, deixa eu virar aqui para não ficar mais coisado no vídeo, então, feriado, calor do cão, ontem, quem tem piscina está sossegado, mas quem não tem, sentou na graxa, e em casa não tem piscina, né, ontem, não deu para mim na festa do parquinho, para parabenizar a galera do parquinho aí, minha mãe fez um churras em casa, aí nós comíamos lá, mastigamos a carne dura, esses dias, eu fui no churrasco, só tinha carne da hora, você mastigava a carne, você parece que estava comendo um suspiro, ela derretia na boca, desacredito que eu passei mal? É, a barriga da gente não está acostumada com essas coisas boas, não, é não, quem comer é aquelas costelas mesmo, brabo, aqueles nervão branco, mastiga, mastiga, você põe ele na boca, ele está amarelo, a hora que você acaba de mastigar, ele está mais branco do que, quando tem nuvem no céu, ó, já tem um papai noel aqui, ó, vamos ver o papai noel, então, fez churrasco em casa, não vai ficar um cegado? Eu sei, o que vocês fez? Eu vi muita gente postando coisa de churras aí, hein, o papai noel não, é um boneco coisado, boneco de neve, pançudinho, sabe se a perua vai esperar o passar? Olha o boneco de neve pançudinho, já tem decoração de natal aqui na frente do Estoril 5, e nós vamos que vamos, então, ó, hoje tem programa na rádio, começa às 8, roleta russa musical, se você for participar, que você vai escolher a sua música pelo número, tá? É o mesmo cara da moto, o que é que os caras tá gastando aqui, hein? Eu acho que as caras tá perdido, gente, olha o neve de lá, ó, lá embaixo, Baixão. Esse prédio que vocês estão vendo aí é lá no Világio. Longe que só a bexiga. E a minha bateria parece que está acabando. Mas, ó. Tem programa hoje. Se vocês quiserem ouvir, vocês acessam o site www.87fmbauru.com.br Também mandar mais um alô. Talvez ele não viu no outro vídeo. Fui pagar um negócio de um terreno. Eu esqueci o nome do escritório lá que recebe. Onde é? Parece que é o único escritório de Bauru que vende terreno. É esse daí. Aí tem um carequinha que trampa lá. Perguntou se não for uns vídeos. Falei, eu faço os vídeos. Você já viu? Bom, se ele perguntou isso é porque ele já tinha visto. Mas é o costume da gente fazer pergunta besta, né? Inclusive no meu canal tem um vídeo disso. Essas perguntas bestas que a gente faz para as pessoas. Está tudo moiado. Depois de chuva, chega em casa. Ah, está uma chuva? Falei, não. Está nadando numa piscina ali. Só que eu esqueci de tirar a roupa. Agora estamos aqui nesse paredão. Do historial dollar 5. Eu estou indo para o SEAC. Falar em SEAC hoje. Vamos mandar um alô. Para a galera do SEAC. Principalmente para a Erika. O Nuk Petrushenko. Alguma coisa. Ela fez aniversário esses dias. Comemos o bolo, tudo. O negócio foi da hora. Vamos mandar um abraço para a Erika que fez aniversário. Eu dei um presente. Presente. Eu comprei um negocinho para ela lá e acho que ela gostou. Ok? Também mandar um beijo para... Para a minha querida Rose. A Rose aqui não está muito legal. Ela está passando por um problema aí. Esse dia a filha dela faleceu. Então ela ainda está meio coisada. Mas não é como é amigo, né? Vai tentar deixar ela... Alegrinha. Ela coisada. Durante o dia. Para ela não ficar muito triste. Triste ela vai ficar mesmo. Não tem jeito. Mas a gente tenta dar umas distraídas de vez em quando. Para tirar umas risadinhas dela. Vai que, né? Ajuda, não ajuda? Então é isso aí. Para o final de semana. Bom sábado, irmão do... Ah, tem... Tem vitória nacional amanhã, hein? Amanhã não, domingo. Agora não sei se é no Padilhão. Não sei se é no Noroeste. Eu não sei. Eu sei, mas eu esqueci. Mas enfim. Ó, é o seguinte, hein? Eu só vou... Dessa vez eu vou fazer. Vou ficar cegado. Você vai ter que escrever aí, ó. Hashtag bom dia. No seu comentário. E nós vamos mandar louco a todo mundo que escrever isso aí. No vídeo de segunda-feira, ok? E falar para o Silva Rubro. Se não for o próximo vídeo, o outro vai ser lá na praça que ele falha do Petropão, ok? É o Petropão que fala? Aqui tem que esperar, ó. Você vem carro de cima e vem carro de baixo. Mas a hora que não vem de cima, vem de baixo. A hora que não vem de baixo, vem de cima. E quando vem um, vem meio devagar, não dá tempo de você passar. E eu não quero virar um pouco desse asfalto. Aí. Nossa, uma Ipanema. Oba. Fazia tempo que eu não vi uma Ipanema, galera. Ah, uma Ipanema. Ipanema já foi carro de polícia, já, hein? Nossa, que carniça. Mas tudo bem. Bom, então vocês deixem aí a hashtag bom dia. Eu vou nessa. Bom final de semana. Estão passando aqui no lugar coisado. Estão no lugar meio elitizado. Então tem que ficar meio veado, pessoal. Talvez eles veem a gente com o celular e falem, ah, não. Esse daí não é ladrão. Então esse daí vai... Não vai roubar nós, né? Talvez ele está só fazendo negócio. Vou ter que liberar a mão aqui para não complementar o carro. Ele fica ali, o meu, o meu. Segurança. Oba. É esse cara aí. E antes de segurança. No outro vídeo eu cumprimentei ele. Mas eu estava de carro e ele não me conheceu. Ele só conheceu de bicicleta e a pé. Ui, a gente! Caramba, tem um cachorro ali. Ele vai querer me morder, será? Ai, meu Deus do céu. Vou mostrar o que fez o cachorro fofinho. Cadê? Olha ele ali, ó. Cadê quem está querendo brigar com o outro lá? Não parece um cachorro. Parece uma bola de neve. Ah, eu vou embora, vai. O filho já está ficando muito grande. Bom dia para vocês. Bom final de semana. Escrevam aí. Eu estou passando no lugar. Estou gravando os vídeos. Estou correto agora, pessoal. Não. Ai, meu Deus. Ai, ai. Nossa, está uma que saça aqui, gente do céu. Será que a prefeitura não vai roçar aqui, não? A prefeitura não vai roçar aqui, hein? Onde eu faço os vídeos é aqui. Vou parar exatamente no ponto onde eu faço os vídeos. Mas como o vídeo está acabando, eu vou falar tchau para vocês. Então, quem deixar a hashtag bom dia vai ganhar louro no próximo vídeo. Ok, ok, ok?